Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao R.E.T. Jusso. Está começando o 12º episódio da Lei 14.133, que trata sobre licitações e contratos administrativos. Hoje nós vamos do artigo 76 até o artigo 80. Mas antes de começarmos, não se esqueça de fazer sua inscrição no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho e deixar seu comentário aí embaixo. Vamos lá? Capítulo 9 Das Alienações Artigo 76 A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedido de avaliação e obedecerá as seguintes normas. Inciso 1 Tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão dispensada a realização de licitação nos casos de A linha A da ação em pagamento, a linha B doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, ressalvado ou disposto nas linhas F, G e H deste inciso. A linha C Permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades princípios da administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo a avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso. A linha D Investidura A linha E Venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo A linha F Alienação gratuita ou onerosa Aforamento Concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública A linha G Alienação gratuita ou onerosa Aforamento Concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com área de até 250 metros quadrados, e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública A linha H Alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União ou de Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agária Incra, onde incidam ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais A linha I Legitimação de posse de que trata o artigo 29 da Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública competentes A linha J Legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017 Inciso 2 Tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de A linha A Doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação A linha B Permulta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública A linha C Venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica A linha D Venda de títulos, observada a legislação pertinente A linha E Venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da administração pública, em virtude de suas finalidades A linha F Venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem deles dispõe para outros órgãos ou entidades da administração pública Parágrafo 1º A alienação de bens imóveis da administração pública, cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento dispensará autorização legislativa e exigirá apenas avaliação prévia, licitação da modalidade e leilão Parágrafo 2º Os imóveis doados, com base na linha B do inciso 1 do capto deste artigo, cessadas as razões que justificaram sua doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário Parágrafo 3º A alienação poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel admitido à dispensa de licitação quando o uso destinar-se a Inciso 1 Outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel Inciso 2 Pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre área rural Observado o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009 Parágrafo 4º A aplicação do disposto no inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo será dispensada de autorização legislativa e submeter-se-á aos seguintes condicionamentos Inciso 1 Aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004 Inciso 2 Submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de destinação ou de regularização fundiária de terras públicas Inciso 3 Vedação de concessão para exploração não contemplada na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico Inciso 4 Previsão da extinção automática da concessão dispensada notificação em caso de declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social Inciso 5 Aplicação exclusiva à imóvel situada em zona rural é não sujeito à vedação, impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária Inciso 6 Limitação a áreas de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009 Vedada a dispensa de licitação para áreas superiores Inciso 7 Acúmulo com o quantitativo de área decorrente do caso previsto na linha I do inciso 1 do capto deste artigo até o limite previsto no inciso 6 deste parágrafo Parágrafo 5 Entende-se por investidura para fins desta lei A Inciso 1 Alienação ao proprietário de imóvel em lindeiro, diária remanescente ou resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente por preço que não seja inferior ao da avaliação nem superior a 50% do valor máximo permitido para dispensa de licitação de bens e serviços previstos nesta lei Inciso 2 Alienação ao legítimo possuidor direto ou, na falta dele, ao poder público de imóvel para fins residenciais construído em núcleo urbano anexo à usina hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da usina e que não integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão Parágrafo 6 A doação com o encargo será licitada e, de seu instrumento, constarão, obrigatoriamente, os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato dispensada à licitação, em caso de interesse público devidamente justificado Parágrafo 7 Na hipótese do parágrafo 6 de certigo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e as demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador Artigo 77 Para a venda de bens imóveis, será concedido o direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação Capítulo 10 Dos Instrumentos Auxiliares Seção 1 Dos Procedimentos Auxiliares Artigo 78 São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta lei Inciso 1 Credenciamento Inciso 2 Pré-qualificação Inciso 3 Procedimento de manifestação de interesse Inciso 4 Sistema de registro de preços Inciso 5 Registro cadastral Parágrafo 1 Os procedimentos auxiliares de que trata o capto deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento Parágrafo 2 O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações previstos nos incisos 2 e 3 do capto deste artigo Seguirá o mesmo procedimento das licitações Seção 2 Do Credenciamento Artigo 79 O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação Inciso 1 Paralela e não excludente, caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas Inciso 2 Com seleção a critério de terceiros, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação Inciso 3 Em mercados fluídos, caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza seleção de agente por meio de processo de licitação Parágrafo único Os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento, observadas as seguintes regras Inciso 1 A administração deverá divulgar e manter à disposição do público Em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados De modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados Inciso 2 Na hipótese do inciso 1 do capítulo deste artigo Quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados Deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda Inciso 3 O edital de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação E, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do capítulo deste artigo, deverá definir o valor da contratação Inciso 4 Artigo 1 A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente Inciso 1 Licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação Ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos Inciso 2 Bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela administração Parágrafo 1 Na pré-qualificação, observar-se-á o seguinte Inciso 1 Quando aberta a licitantes, poderão ser dispensados os documentos que já constarem do registro cadastral Inciso 2 Quando aberta a bens, poderá ser exigida comprovação de qualidade Parágrafo 2 O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para inscrição de interessados Parágrafo 3 Quanto ao procedimento de pré-qualificação, constarão do edital Inciso 1 Informações mínimas necessárias para definição do objeto Inciso 2 A modalidade, a forma da futura licitação e os critérios de julgamento Parágrafo 4 A apresentação de documentos faz-se-á perante órgão ou comissão indicada pela administração Que deverá examiná-los no prazo máximo de 10 dias úteis E determinar correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso Com vistas à ampliação da competição Parágrafo 5 Os bens e os serviços pré-qualificados deverão integrar o catálogo de bens e serviços da administração Parágrafo 6 A pré-qualificação poderá ser realizada em grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores Parágrafo 7 A pré-qualificação poderá ser parcial ou total com alguns ou todos os requisitos técnicos ou de habilitação necessários à contratação Assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes Parágrafo 8 Quanto ao prazo, a pré-qualificação terá validade Inciso 1 De um ano, no máximo, e poderá ser atualizada a qualquer tempo Inciso 2 Não superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados Parágrafo 9 Os licitantes e os bens qualificados serão obrigatoriamente divulgados e mantidos à disposição do público Parágrafo 10 A licitação que, se seguir ao procedimento da pré-qualificação, poderá ser restrita a licitantes ou bens pré-qualificados Galera, é isso aí, esse foi o 12º episódio da Lei 14.733 Que trata sobre as licitações e contratos administrativos Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos E até a próxima, galera, um forte abraço, bons estudos, tchau